Eu não serei enganado pelas opiniões dos outros, por aqueles que estavam com muito medo de ir atrás dos seus sonhos, aqueles que não tiveram coragem de lutar pelo seu sonho. Ei, não serão apenas seus inimigos que irão desencorajá-lo, mas também sua própria família e amigos, críticos, duvidosos, haters, pessimistas, todos eles, porque estão ameaçados pelo seu sucesso. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Você tem todo o direito de desistir, você pode e deve jogar a toalha. Isso não é pra você. Essa vida abundante, essa incrível história de como você lutou e fez apesar das probabilidades estar contra você, não é para você. Desista! Mas se você desenvolver persistência e um desejo incontrolável para fazer o que for preciso, você será imparável. Você está cansado? Eu não me importo! Sim, eu não ligo! Você sempre estará cansado se não engolir agora, cansado de não viver seu potencial. Dane-se isso! Ouça! E ouça realmente perto! O seu sucesso será determinado pelo que você faz, pelo trabalho que você coloca quando está cansado, pelo trabalho que você coloca quando não sente vontade. Você está cansado? Eu não me importo! Tantas pessoas nunca vão para o que querem por causa do medo das opiniões dos outros, por causa do medo da palavra não! E se você tirasse o fracasso da mesa? E se não houvesse plano B? E se isso fosse vida ou morte? Você reagiria da maneira diferente hoje, se fosse vida ou morte? Eu sei o meu propósito! Eu sei o meu destino! Eu não vou me distrair com suas opiniões! Eu não vou ser influenciado pelas opiniões dos outros! Não vou parar até que eu perceba o meu verdadeiro propósito! Até meu sonho em minha realidade! Há apenas uma voz que você deve ouvir! No fundo você sabe qual é a voz! Você pode ter tudo isso! Se você acabou de decidir hoje que você não vai mais se contentar com a média! E se você definir uma meta hoje e realmente comprometido a agir agora! Melhorar cada área da sua vida pelos próximos 21 dias! Você acha que poderia se tornar a maior versão de si mesmo? Você quer uma vida melhor? Um trabalho melhor? Sua própria empresa? Mais dinheiro? Mais felicidade? É isso! Uma decisão! Uma ação! E toda a sua vida inteira pode mudar para sempre! Hoje pode ser o dia em que tudo muda! A vida vai derrubá-lo! E quando você estiver no solo, a vida não mostrará misericórdia! A vida continuará te chutando até que você decida que é suficiente! Chegou a hora de se levantar! Levanta! Quando sua mente está te dizendo, eu não posso continuar mais, diga sua mente para calar a boca! Diga sua mente para calar a boca! Eu ouço seu coração! Seu coração é mais forte que sua mente! Seu coração é onde a paixão vive! Onde seu porquê mora! Onde está o caminho! Onde seu fogo queima! Agora é hora de planejar seu futuro! Agora!